O Hotel Teresinha Localizado na cidade da Praia da Vitória, na Ilha Terceira, a 3 km do aeroporto das Lages, a 8 km do campo de golfe e a 5 minutos a pé da magnífica zona balnear, o Hotel Teresinha possui 50 quartos e duas suítes com TV-cabo, telefone e acesso à internet, não faltando a piscina exterior, jardins e parque de estacionamento para lhe proporcionar uma agradável estadia.